Niga da Street, Três Caras Solano Music, Centro das Novidades Vemos da selva, todo o meu niga tão solto Comemos os rappers, todo o meu niga tão gordo Em derramo passado, agora é bem no asfalto Turmo para relaxar, mas eu acordo cansado Tô sempre pausado, tô sempre achainado Sempre no estúdio com o puto Gilson, tô sempre fumado Gambada de kengas, vocês tão revoltado Meu grupo é muito a frente e tu estás atrasado Niga da Street, tem que estar em nós, não dá, mas dá espaço Todas as minhas são reais, não há tempo pra falso Rara trancada, luta é feita aqui, ninguém tá rir Gansta, paus de prata e ui, que me enreda, nem tem poder rir Gansta, bebe aqui, baixa, mas entende, são uefas, o mano é subir Gansta, estás a rir com quem, não estás a dar conta que aqui ninguém tô rir Gansta, 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 gansta É por isso que aqui todos são gansta Anderflakes A gente é raro, diamante lapidado Olha na três cara, quadro bem pintado onde eu piso Rebenta som dos lamba no palácio A gente é presente, três cara vem com o laço Não tenta se mentir Se não... Rara trancada, luta é feita aqui, ninguém tá rir Gansta, paus de prata e ui, que me enreda, nem tem poder rir Gansta, bebe aqui, baixa, mas entende, são uefas, o mano é subir Gansta, estás a rir com quem, não estás a dar conta que aqui ninguém tô rir Gansta, 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 gansta É por isso que aqui todos são massa porque a tropa é guenta Me supera a guerra, não me vejo Não me julguem quando ouvi dizer quando aceito medemo dizimo na igreja Seu vem silêncio, mas o resultado faz tanto barulho tipo M-Audio Acho que não estás preparado pro impacto Não dá conta de alguns sinais, porque já perguntam a frequência da rádio Limita gritos como a caravana, uso evidências e se não é evidente Recapitulo alguns versos de arrimado E pela forma que movimentamo o pipo na banda, penso aqui somos papo Posso, eu como e depois eu cago, vossa energia é tão pouca Acho que os vossos problemas devem estar nos cabos Cara trancada, luta flota aqui, ninguém dá rir Gansta, paus de prata e ui, que me enreda, nem tem poder rir Gansta, bebe aqui, baixa, mas entende, são uefas, o mano é subir Gansta, estás a rir com quem, não estás a dar conta que aqui ninguém tô rir Gansta, 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 gansta É por isso que aqui, todos são gansta Cara trancada, luta é ver que aqui, ninguém dá rir Gansta, paus de prata e ui, que me enreda, nem tem poder rir Gansta, bebe aqui, baixa, mas entende, são uefas, o mano é subir Gansta, estás a rir com quem, não estás a dar conta que aqui ninguém tô rir Gansta, 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 gansta É por isso que aqui, todos são gansta Gansta, 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 gansta